Olha aqui, cara Na frente aqui do cliente que eu tava Agora, ó O prédio desabou, cara Aqui, na Atibusca Balcante Enfrente o cliente aqui que eu tava, macho Tu acredita? Tá cheio de gente dentro, cara Cheio de gente dentro Olha aqui o jeito que ficam aqui, minha moto Foi agora, agora, macho Aqui, ó Enfrente o cliente que eu tava aqui, ó